Já dizia o finado poeta, eu desisto, não existe essa manhã que eu perseguia, um lugar que me dê trégua ou me sorria, e uma gente que não viva só pra si. Só encontro gente amarga, mergulhada no passado, procurando repartir seu mundo errado, numa vida sem amor que eu aprendi. Por uns velhos e vãos motivos, somos cegos e cativos, no deserto do universo, sem amor. É isso aí, todo mundo perdido, sem saber pra onde ir, vivendo robóticamente, com relações extremamente superficiais, com assuntos extremamente imaturos e que não servem pra nada pra qualificar a vida do ser humano. É isso aí. Aí continua o poeta. É por isso que eu preciso de você como eu preciso. Não me deixe um só minuto sem amor. O que é que o poeta precisa? O poeta precisa da eclosão, do depurador e integrativo percebimento pleno, de nossa exata natureza, onde a vida tem sentido e as relações tem real encontro. Então, vamos ver o poeta precisa da eclosão. Então, vamos ver o que eu preciso de você que eu peça. Obrigado.